Você sempre quis ter um daqueles lindos mini jardins de rolhas que vê na internet? Hoje é seu dia de sorte! Anota aí o que você precisa para fazer um deles. Um mini cactus, uma rolha de cortiça, um imã avulso, uma faca com ponta e cola de secagem rápida. Os mini cactus você encontra em mercados. É importante que a rolha seja uma das maiores, como aquelas de champanhe, sabe? E o imã você encontra nos armarinhos da sua cidade. Primeiro vamos fazer um buraco na rolha. Corte com bastante cuidado para não se machucar. Com o buraco aberto, é hora de retirarmos a plantinha do seu cachepô para colocarmos ela dentro da rolha. Tenha bastante cuidado com as raízes, que são bem sensíveis. E tire os excessos de terra para ter certeza de que a plantinha caberá dentro do buraco feito. Use uma colher para acomodá-la dentro da rolha e use o restante da terra do cachepô para ocupar os espaços que sobrarem. Com tudo isso feito, é hora de colar o imã. Passe a cola permanente no lado que repele o metal do imã e cole-o na rolha. Segure por 10 segundos para ter certeza de que ele estará bem fixado. Daí, é só usar a rolha para decorar a sua casa. Deixe um comentário contando para a gente se você gostou desse passo a passo. E inscreva-se nos nossos canais para mais DIYs. DOC 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 Legenda por Sônia Ruberti